Boa noite a caça, sou o Wagner do Guarani Auto Peças e a gente vai começar aqui a sua inspeção do estator de bobina com bobina de pulso para a Shinerai XY150GY, a Shinerai Explorer. Esse produto você comprou pelo Guarani Auto Peças através do site Mercado Livre, tá certo? Então vamos inspecionar aí, produto novo, original, é composto por 4 fios de ligação, 2 amarelos, 1 verde e 1 azul com lista branca, produto novo, original, bobina de pulso, produto novo, original, não possui avarias, está em perfeito estado e é este do qual a gente vai começar a embalar o seu produto agora para envio. Como de costume, a gente sempre faz a inspeção e o embalo antes do envio, aqui estão os seus dados pelo Mercado Livre e também a declaração de conteúdo que vai ser enviado junto. Precisando de peças, é só contactar o Guarani Auto Peças através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648, 5098 e buscando e querendo participar da nossa promoção, você recebendo esse produto aqui, se você fizer um vídeo mostrando que comprou no Guarani Auto Peças, que o produto chegou direitinho para você aí e você fazer esse vídeo mostrando que chegou, tudo bacaninho, que você confiou, o produto chegou devidamente bem embalado, que você nos qualifica positivo e indica perante a internet aí, mandando esse vídeo via WhatsApp, a gente posta ele no YouTube e você recebe 10% de desconto na próxima compra. Então vale muito a pena participar da promoção, caso tenha alguma dúvida, é só contactar via WhatsApp.